Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e voltei aqui para falar de Byung-Chul Han, o meu filósofo favorito. Eu quero continuar falando do livro Sociedade da Transparência e hoje eu abordo o sexto capítulo deste livro, Sociedade da Intimidade. Muito bem, então vamos lá. Eu vou destacar três trechos ilustrativos desse capítulo, começando pelo seguinte. As mídias sociais e sites de busca constroem um espaço de proximidade absoluto onde se elimina o fora. Ali encontra-se apenas o si mesmo e os que são iguais. Já não há mais negatividade que possibilitaria alguma modificação. Essa proximidade digital, presentei o participante com aqueles setores do mundo que lhe agradam. Com isso, ela derriba o caráter público, a consciência pública. Sim, a consciência crítica privatizando o mundo. A rede se transforma em esfera íntima ou zona de conforto. A proximidade pela qual se elimina a distância também é uma forma de expressão da transparência. Então, aqui ele começa a discutir o conceito de transparência do ponto de vista da ausência de negatividade. E o que ele está chamando de negatividade é a ausência do ponto de vista contrário. Ele está dizendo o seguinte, as redes sociais foram constituídas com o objetivo de estabelecer um ambiente confortável, um ambiente caseiro, um ambiente familiar, no sentido de que ele seja um ambiente sem oposição, sem hostilidade, sem ponto de vista contrário. Isso é muito grave, muito grave porque as pessoas estão perdendo a capacidade de lidar com as diferenças. Então, vamos pensar que quando você tem uma esfera pública, essa esfera pública é um ambiente de debate. E um ambiente de debate é um ambiente que pressupõe pessoas com pontos de vista diferentes, mas pessoas que estão conectadas, de certo modo, à realidade, certo? Porque é óbvio que tem muito polemista nos dias de hoje, mas polemistas que estão ancorados em devaneios e muitas vezes, por que não, em delírios. Então, por exemplo, como é que você pega um cientista, um pesquisador de uma área qualquer, um físico, você vai colocar esse cara para discutir com um terraplanista? Não é possível isso, né? Então, são formas de conhecimento completamente distintas, né? E é um pouco isso que está acontecendo, né? Quer dizer, às vezes as pessoas querem discutir, por exemplo, gênero. Vamos discutir, vamos debater gênero. Aí você pega um especialista em gênero, uma pessoa que passou a vida inteira estudando gênero, e uma pessoa que nunca estudou gênero, mas que quer mitar nas redes sociais, impressionando os outros sem nunca ter estudado o assunto, né? De certo modo, é isso que está acontecendo. A possibilidade de debater seria com pessoas assim, mas como é que a gente vai debater com pessoas assim? Ao mesmo tempo, as redes sociais vão criando um certo vício da igualdade, do mesmo, do parecido, né? Quer dizer, ela é criada para a pessoa se sentir confortável, né? Então, você está lá navegando em qualquer rede social e você dê um like, a tendência da rede social é te apresentar mais coisa parecida. De certo modo, você vai se familiarizando com aquilo que é parecido. Se você é um terraplanista, a sua rede social vai te encher de conteúdo sobre terra plana, de modo que vai chegar um momento que você vai acreditar que o mundo inteiro é terraplanista e por aí vai, né? Para vocês não acharem que eu estou pegando no pé de quem é terraplanista, né? Isso serve para qualquer coisa, para qualquer conteúdo, né? Então, eu, por exemplo, adoro estar informado acerca do que é publicado em termos de livro no mercado editorial. Então, quando eu vejo, se você olhar, por exemplo, a minha timeline no Instagram, só tem páginas de museu e de livrarias, exatamente porque é o único tipo de página que normalmente eu curto. Eventualmente eu curto algumas coisas dos amigos e amigas, mas é isso. Quer dizer, o Instagram quer me deixar confortável no meu mundo, onde só existem museus, onde só existem livrarias. E, de fato, para mim, o mundo seria perfeito se não existisse nada além de livrarias e de museus, se o mundo fosse, de fato, uma fábrica de produção de cultura de alta qualidade. É assim que eu gostaria que fosse o mundo. Só que a diferença é que eu sei que o mundo não é assim. Talvez outras pessoas não saibam, né? Muito bem, vamos para o segundo trecho, ó. Originalmente, pessoa, aí ele mesmo coloca entre latins, entre parênteses, latim, persona, significa máscara, né? Dando um caráter, uma forma e uma configuração à voz que toa por intermédio dela. A sociedade da transparência, enquanto sociedade da revelação e do desnudamento, trabalha contra qualquer forma de máscara, contra a aparência, né? Então, sempre a gente vê as pessoas argumentando em torno disso, né? A palavra pessoa, em latim, significa persona. E a persona era aquela máscara que os antigos utilizavam para fazer papéis diferentes dentro do teatro. Então, um mesmo ator ou atriz utilizava diferentes máscaras, diferentes personas, né? E essas pessoas iam, então, aparecendo ao longo de uma determinada representação teatral, né? Então, de certo modo, você assumia, você usava máscaras, né? Quer dizer, existia um certo ocultamento do sujeito por trás dessa máscara, né? E o que o Byung está dizendo é que, na sociedade da transparência, a possibilidade do ocultamento do sujeito ou do ocultamento dos fatos do mundo não existe mais. Porque a ideia, então, de transparência é exatamente isso, a ausência de ocultamento, né? Claro que quando se trata, por exemplo, de contas públicas, é bom que elas sejam transparentes, mas se a gente estiver falando de sensualidade, por exemplo, não é bom que tudo esteja exposto explicitamente, porque a explicitude tira exatamente o encantamento que o fato de algo estar encoberto provoca naquele que olha para aquele corpo parcialmente coberto, né? Então, existe ao longo desse livro e em outros livros do Byung-Churran um debate sobre isso, né? A diferença, por exemplo, entre o erótico e o explícito, né? O erótico insinua, o explícito coloca, claro, como o nome diz, tudo completamente exposto, né? Exatamente quando tudo está completamente exposto, isso tira toda a graça do fenômeno, né? Porque a graça, o encantamento, a aura, essa é uma expressão que Byung usa, está exatamente na possibilidade de que parte dos fenômenos sejam encobertos. E por fim, então, o nosso terceiro trecho, a sociedade da intimidade, que é aquilo que dá título para o capítulo, né? Desconfia dos gestos ritualísticos e dos comportamentos cerimoniais e formais. Estes lhe parecem por demais exteriores e inautênticos. O ritual é uma ação a partir de formas de expressão externalizadas que tem um efeito desindividualizador, despersonalizador, despsicologizador. Os que deles participam são expressivos, sem, no entanto, colocar a si mesmos sob holofotes ou de ter de se desnudar. Mas a sociedade da intimidade é uma sociedade psicologizada, desritualizada. Uma sociedade da confissão, do desnudamento, da falta pornográfica de distância. Isso é bem interessante, né? Porque vocês devem saber que existem temas que aparecem aqui que vão aparecer em livros do Byung-Chul Han, deles, por exemplo. é o desaparecimento dos rituais, né? Quer dizer, ele vai lamentar que as sociedades atuais estejam pobres de ritos e que os ritos cumprem um papel importante. Seja no sentido, como ele diz aqui, de desindividualizar um fenômeno, despersonalizar, né? Quer dizer, quando eu estou participando de um rito, o importante não é cada pessoa ou a pessoa que participa do rito, mas o rito chama a atenção para algo que está além desse sujeito, né? Se vocês quiserem, se eu estou no âmbito de uma igreja católica apostólica romana participando do rito da Eucaristia, né? O padre, por exemplo, não é a figura mais importante do rito, né? O rito chama a atenção, né? Chama a atenção devota ou a atenção do devoto, da devota para a figura de Jesus Cristo, para a presença real de Jesus Cristo nos elementos que estão ali sendo consagrados pelo sacerdote. Acho que isso funciona belamente como uma ilustração daquilo que Byung-Chul Han está dizendo teoricamente aqui nesse trecho, né? Então, o nosso mundo está se tornando pobre de rito, ele está muito psicologizado, muito personalizado, muito individualizado, né? As pessoas estão postando coisas sobre a sua vida pessoal, falando demais sobre si. De certo modo, é uma cultura um tanto quanto narcísica, né? E um antídoto para isso seria uma ritualização, né? Colocar o foco na experiência coletiva que normalmente está presente ali quando um determinado grupo se reúne para experimentar ou para realizar ou para performar algum tipo de rito. Tá bom? Espero ter ajudado. Acho que a gente ainda continua, então, trabalhando, né? Olha aqui, ó, quem está aqui. Ó, eu estou me despedindo e a Leia está passeando aqui. esfregando, se esfregando nas minhas pernas, né? Acho que eu estava querendo aparecer e dar tchau para vocês também, né? Junto comigo, né? A gente se encontra, então, num próximo vídeo. Um abraço e até lá. E a Leinha vai estar comigo, espero, no próximo vídeo. Até! Tchau, 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 tchau.